Acesse o nosso site www.sorbitos.com.br 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 www.sorbitos.com.br Acesse o nosso site www.sorbitos.com.br www.sorbitos.com.br Acesse o nosso site 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 www.sorbitos.com.br Após a chamada, o presidente, confirmando o quórum regimental e em nome de Deus e do povo de Manga, declarou aberta a reunião. Dando prosseguimento, solicitou a todos os vereadores e demais pessoas presentes a ficarem de pé para juntos rezarem um Pai Nosso e uma Ave Maria. Continuando, o presidente anunciou a pauta da primeira parte da sessão, com o seguinte expediente. A ata da reunião anterior, leitura de pareceres, apresentação de proposições, comunicações da Câmara. Após anúncio da pauta da primeira parte da sessão, autorizou a leitura da ata da reunião anterior e logo em seguida foi colocada em discussão. Colocada em primeira, segunda e terceira discussão, não houve fala em discussão. Em seguida, o presidente colocou a ata em votação. Colocada em primeira, segunda e terceira votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Dando sequência, o presidente solicitou o secretário José de Zervira a fazer a apresentação e leitura do termo do convênio número 1 de 2014 e do termo aditivo a esse convênio, celebrado entre a Cotec Unimosas e a Câmara Municipal de Manga, com o objetivo de realizar um concurso público para promovimento de cargos efetivos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Manga-Mg. Em seguida, o presidente agradeceu a presença da Secretaria de Saúde, senhora Vânia Magalhães, e concedeu-lhe a palavra para ela fazer a apresentação no relatório quadrimestral da Secretaria Municipal de Saúde, prestando os devidos esclarecimentos sobre os gastos e ações direcionadas à saúde do município. Foi feita a leitura do convite enviado pela Companhia da Polícia Militar de Manga para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERC, a ser realizada no ginásio poliesportivo próximo à Escola Tancredo de Aumentas Leves, no dia 12 de 12 de 2014, às 16 horas. Foi feita a apresentação e leitura da emenda modificativa número 15 de 2014, que modifica o texto do artigo 4 do projeto de lei número 14 de 2014 e da outras providências de autoria do vereador Rai Lúcio Mendonça e a emenda modificativa número 16 de 2014, que modifica o texto do artigo 4 do projeto de lei número 14 de 2014 e da outras providências de autoria do vereador Luiz Carlos Santana Cares. Foi feita a leitura dos ofícios com a indicação dos nomes dos vereadores em atendimento aos ofícios enviados pelo presidente do Codema e do CMDRS, solicitando a substituição dos membros representantes na Câmara Municipal nestas mencionadas entidades. Foi feita a leitura da indicação número 7 de 2014, que é a autoria do vereador Luiz Carlos Santana Cares. E feita a leitura do requerimento número 26 e 27 de 2014, ambos de autoria do vereador Eduardo Marvaldo. Foi feita também a apresentação de leitura da resolução número 8 de 2014, que determina o envio do parecer prévio do TCMG no processo número 912-656, relativo às contas do município de Manga no ano 2013, para a comissão, para as comissões da Câmara Municipal de Manga, apresentar relatório circunstanciado e fixar a data para discussão e votação das referidas contas. Foi feita a entrega da córdia do protocolo de intenções do consórcio multifinalitário da área da Sudene ao vereadores que solicitaram. E também a leitura do ofício que apresenta e registra a chapa, unidos por Manga, para ocorrer a eleição da mesa de leitura da Câmara Municipal de Manga-MG, em atendimento à portaria número 7 de 2014. Em seguida, passou-se a leitura dos pareceres. Foi feita a leitura do parecer emitido pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, em relação ao projeto de lei número 10 de 2014. Foi feita a leitura dos pareceres emitidos pela Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e pela Comissão de Finanças e Orçamento, em relação ao projeto de lei número 14 de 2014. E em relação às emendas a ele apresentadas. Foi feita a leitura do parecer prévio emitido pelo TCMG, sobre o processo número 912-656, relativo às contas do município de Manga, no ano de 2013. Cerrada a fase do expediente, o presidente anunciou que teria para a ordem do dia a seguinte pauta, discussão e votação da resolução número 8 de 2014, que determina o envio do parecer prévio do TCMG, no processo número 912-656, relativo às contas do município de Manga, no ano de 2013, para as comissões da Câmara Municipal de Manga apresentar relatórios circunstanciados, e fixar a data para discussão e votação das referidas contas. Discussão e votação do projeto de lei número 10 de 2014, que determina as instituições financeiras e as obrigações relativas ao atendimento dos usuários nas agências bancárias situadas no município de Manga, em Manga e em Manga e em Manga e em Manga. Dando sequência, o presidente colocou em discussão e votação a resolução número 8, colocada em 1ª, 2ª e 3ª discussão, não houve fala em discussão. Colocada em 1ª, 2ª e 3ª votação, a resolução número 8 de 2014, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou em discussão a seguinte proposição. Projeto de lei número 10 de 2014, colocada em 1ª, 2ª e 3ª discussão, não houve fala em discussão. Ao ser colocada em votação, o vereador, Reguilácio Amaro, disse que entende que a discussão e votação devem ser conduzidas pelo vice-presidente, já que o presidente assina o projeto. O presidente disse que discorda do vereador e informou que ele pode sim conduzir, que não há nenhum impedimento legal como rendimental. Colocada em 1ª, 2ª e 3ª votação, o projeto de lei número 10 de 2014, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente informou que naquele momento a reunião encontra-se na fase do encerramento dos termos do artigo 91 do Regimento Interno, e franqueou a palavra por cinco minutos para cada vereador usar a tribuna, caso queira. Nas considerações finais, usou a palavra o vereador Gil Mendes, fez cumprimento a todos e fez uma profunda explanação sobre o Dia da Consciência Negra e sobre os desafios para combater o preconceito racial que ainda persiste. A palavra do vereador Gilardo Amaro Alves, fez cumprimentos regimentais e lembrou que o líder maior da consciência negra é o Zumbi dos Palmares e a Princesa Isabel que promulgou a Lei Áurea que deu o pontapé para a dignidade do negro. Fez homenagens póstumas ao ex-ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos, um dos maiores estudiosos na área do direito que o Brasil perdeu nesta semana e disse que se possível que esta casa mande uma mensagem e pesar aos familiares do ex-ministro. Disse que foi salutar a presença da Secretaria de Saúde a senhora Bônia Magalhães e parabeniza a secretária pelo bom empenho na condução da Secretaria de Saúde. Disse que foi com satisfação que a população de Manga recebeu na manhã de hoje as duas polícias na operação contra a onda de violência que aterroriza a nossa cidade. Com a palavra o vereador José de Saia Ouvira fez cumprimentos a todos e parabenizou a todos os negros pelo dia da consciência negra e ressaltou a história dos Zumbi dos Palmares o qual foi o pioneiro a criar um quilombo tomou corpo e força na luta contra a escravidão. Parabeniza o prefeito municipal pela sua misura e respeito dos índices constitucionais das contas aprovadas pelo PCMG no ano de 2013. Disse que encabeça a chave unidos por manga para concorrer à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Manga para o PIEM 2015-2016 e pede apoio aos colegas para que juntos possamos lutar pela nossa querida manga. Em seguida o presidente finaliza agradecendo a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Nada mais além do a tratar eu e José de Sarovina secretário lavei a presença de ata que depois de lida exclusiva e aprovada será assinada por mim pelo presidente e demais vereadores presentes. Plenário João Francisco Fernando aos 21 dias do mês de novembro de 2014. A ata da 15ª reunião ordinária da Câmara de Código de Manga ocorrida aos 21 dias do mês de novembro de 2014 e encontram-se em primeira discussão. Presidente na minha fala eu além de falar de massa falei do ex-ministro da saúde aqui que já tem que foi inclusive um pai precursor na cirurgia cardíaca e aí realmente se eu colocar mas vamos registrar na próxima área na área vai ter outra ainda vai? Já está com o ponto em tempo nessa aí ninguém assinou é só para incluir o que se tivesse assim não teria problema que depois na outra vai lá com o bolado que você quer? na outra vai carturizou na carturizou então é isso aí a ata da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Manga encontra-se em terceira e última discussão vereador que se tivesse manifestado para mesmo esse é o momento oportuno a ata da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Manga ocorrida aos 21 dias do mês de novembro de 2014 encontra-se em primeira votação vereador que for favor da mesma permaneça sentado vereador que for contrário levante-se e manifeste a ata da 15ª reunião reunião ordinária da Câmara Municipal de Manga ocorrida aos 21 dias do mês de novembro de 2014 encontra-se em segunda votação vereador que for favor da mesma permaneça sentado vereador que for contrário levante-se e manifeste a ata da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Manga ocorrida aos 21 dias do mês de novembro de 2014 encontra-se em terceira e última votação vereador que for favor da mesma permaneça sentado vereador que for contrário levante-se e manifeste a ata da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Manga ocorrida aos 21 dias do mês de novembro de 2014 foi aprovada com unanimidade com a alteração e inclusão de um trecho do posicionamento da fala do vereador que é milagre quanto ao falecimento do médico Adil Jatén e a ata está sendo corrigida para que nós possamos votar e antes de adentrarmos aqui na pauta do dia propriamente dita que é a votação secreta para a edição da mesa diretora para o BN 2015 e 2016 eu só vou solicitar ao secretário que novamente faça a leitura da chapa registrada com o nome dos membros até porque na célula de votação só tem o nome da chapa só tem e eu quero explicar para todos os colegas que só teve uma chapa registrada o prazo para registrar chapas era no dia foi no dia 24 isso é ali dia 24 de novembro que é uma segunda-feira no dia 20 foi na quinta-feira que foi registrado a chapa unidos por manda que eu vou solicitar ao secretário José de São Filho que proceda a leitura da mesa manga 20 de novembro 2014 senhor presidente Leonardo Aléio França Pinheiro cumprimentando cordialmente nós da base de assinados vereadores em cumprimento em nossos deveres perante a lei orgânica e o regimento interno baseados na portaria 07 de 2014 vim nos apresentar e registrar chapas unidos por manga para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Manga MG e em 2015 2016 composta dos seguintes membros presidente José de Zagomira vice-presidente João França Neto primeiro secretário Ezequiel Antônio de Castilho segundo secretário Hélio Soares de Assis sendo só o que se apresenta no momento renovo meus protestos de estima e consideração atenciosamente vereador José de Zagomira vereador João França Neto vereador está aí a leitura da chapa registrada que irá ser objeto agora da votação para a composição da próxima mesa diretora o nós temos aqui vamos fazer o procedimento de votação é votação secreta nos termos regimentais então nós vamos seguir a lista de chamada tem uma lista de presença o vereador o vereador vai vir aqui assina a lista de presença porém eu vou chamar dois vereadores só para conferir tem aqui nove cédulos e os vereadores eu vou chamar Raimundo Medonça e Luiz para conferir aqui o acesso para contar com a gente aqui com a gente com lại com a gente porra com Rolle com a e com com 孟 la ラ não com É bom dar uma conferida ali também, mas é só fácil. Aqui é uma formalidade para a gente seguir. Tem que colocar a cadeira aí só, né? Alguma cadeira para você abrir. E nós vamos chamando aqui pela ordem alfabética. Após a assinatura diz que já está assinando a área. Só para a gente dar sequência. Então, eu vou solicitar aqui o secretário Zé de Sá que proceda à chamada. Está aqui uma lista de presenças dos vereadores na votação para eleição da mesma diretora da Câmara de Manga, BN 2015-2016. Ele vai chamando por ordem alfabética. E nós aqui vamos entregando as células. O vereador pega aqui com a gente, assina e... Pois é que você falou, coloca lá. Então, vamos lá. Dando sequência, então, à votação. Convido o vereador Pernardo Amaro Alves para assinar a lista e pegar suas células de votação. O vereador Pernardo Pernardo. Por favor, vamos lá. O vereador. 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 Convido o vereador Ezequiel Antônio de Castilho para assinar a lista de votação e pegar a cédula para votação. Aqui o próximo seria o vereador Gil Mendes, mas como ele está ausente, eu vou registrar a ausência do vereador Gil Mendes. E vou anotar também, tanto na lista de presença da reunião, como na lista de votação. Convido o vereador Ezequiel Antônio de Castilho para assinar a lista de votação e pegar a cédula de votação. Convido o vereador José de Salmira para assinar a lista. E pegar a cédula de votação. E aí E aí Convido o vereador João Françaner para assinar a lista de votação e a cédula para votação. Convido o vereador José de Salmira para as notícias de propriedades. Agora é o meu direiador ao lado de França Pinheiro, que não avisa e pega a célula. Convido o vereador Luiz Carlos Santana Cárdenas para assinar a lista de votação e pegar sua célula. A CIDADE NO BRASIL Convido o vereador Raimundo Mendonça Sobino para assinar a lista de votação e pegar sua célula também para votação. A CIDADE NO BRASIL Encerrada a votação dos nove votos, oito vereadores votaram. A urna está ali, eu vou solicitar para os mesmos colegas vereadores, Raimundo Mendonça e Luiz Carlos Santana Cárdenas. Um voto para a chapa unidos por manga. Dois votos para a chapa unidos por manga. Um voto para a chapa unidos por manga. Mais um voto para a chapa unidos por manga. Um voto para a chapa unidos por manga. Mais um voto para a chapa. Mais um voto para a chapa unidos por manga. Mais um voto para a chapa unidos por manga. Mais um voto para a chapa unidos por manga. Mais um voto para a chapa unidos por manga. Desse modo, encontra-se eleita a chapa unidos por manga. Composta pela chapa unidos por manga. Mesa diretora da 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 chapa unidos por manga 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 unidos Então, o que precisar, tanto você como os colegas, a mesma diretora, nós estamos aí à disposição e desejando muito sucesso e que você tenha um trabalho muito bom aí para o agradecimento da nossa cidade, para o agradecimento da população, a capacitação dos vereadores, porque nós temos que cada vez mais estar buscando nos aperfeiçoar, porque não é simplesmente aquela atuação do clínico eleitoral, nós sabemos disso, que cada um trabalha de uma forma, mas nós precisamos aperfeiçoar nossas técnicas legislativas, nosso conhecimento e, desse modo, fica aí meu desejo de muito sucesso, meus parabéns aí a você, que, como demonstrou eu, secretário atuante, eu agradeço por ter secretariado aqui, durante esses dois anos, de forma atuante, competente, que eu fui vereador na listatura passada, teve dois secretários distintos e eu não estou criticando ninguém, não, estou fazendo uma observação. e não tinha, quem liga era a ata, quem fazia tudo era o funcionário, né, então você assumiu o seu papel na elaboração da ata e na, e na, como se diz, leitura da mesma, né. Então, fica aí o meu agradecimento e todos os colegas que concluíram também, nosso vice-presidente aí, o Redudão, eu não estou fazendo discurso de expedir ainda não, porque ainda tem união ainda, mas, ainda tem coisas para ser votadas, né, mas lembrando, vamos agradecer a você também e o Ezequiel também que compôs, né, para o nosso segundo aí, está subindo agora na, na, na próxima agora, vai lá superficial, porque ainda está fazendo aí, se for possível, se for com outros colegas, não, mas na próxima já é outra leição, né. mas nem sei se eu agradeço também a você e o Raimundão aí porque foi feito para o Luís e já falei a palavra está transplanteada para o vereador que queira fazer o o presidente eleito eu solicito ele se manifeste quero cumprimentar com essa letícia do presidente o nosso vice-prefeito aqui presente ele é o centro dourado é o meu amigo Sidão e agradecer a todos os funcionários da câmara agradecer a todos os colegas vereadores que compuseram a chapa e aqueles que não compuseram a chapa que votaram na chapa unidos com o Banca desejar que a gente faça um trabalho realmente unidos por essa cidade que tanto merece do nosso artigo basicamente isso eu queria falar beleza Zé nós que agradecemos aí parabéns pela eleição registrar também aqui a presença do nosso vice-prefeito ali eu que havia convidado também esqueci de falar aqui do seu sua atuação política também eu que tive o privilégio de ser colega seu como vereador e foi muito muito bom trabalhar com você não tinha uma sintonia muito boa né e tanto que você aí agora já está aí ocupando outro espaço como vice-prefeito hoje do nosso município também uma atuação muito importante aqui pra gente então eu quero convidar você pra compor que você está na mesa conosco que representando agora cumprimentar os membros da guarda eu ia chamar mais cedo você deu uma saída e voltou eu vou passar a palavra para o nosso vice-prefeito do município de Manga Eleão Seixas Dourado Boa tarde Boa tarde senhores vereadores é uma honra estar aqui nesta casa do qual eu fui vereador e me prestigiá-los nessa tarde a eleição e parabenizá-los o ainda presidente né mas que vai passar para o novo presidente parabenizá-los pelas transparências da Câmara é transparência fazendo valer o regimento e que aí fica também para o novo presidente né o regimento e outras as ações passadas o qual foi sempre passada por cima e eu quero assim parabenizá-los por fazer valer o regimento dessa casa onde oposição e situação teve o mesmo valor e mesmo espaço que é isso que Zé é merecido ressaltar para que nessa sua legislação aconteça da mesma forma parabenizá-los presidente pelo fim da eleição com a conquista também de vocês mas através dele onde outros vereadores terão oportunidade de ser o presidente onde essa essa reeleição fim da reeleição foi ocorrer uma nova eleição bem tranquila nas legislações passadas você fazia uma chapa ela desmanchava se ela desmanchava ela refazia e aqui hoje eu vi muita tranquilidade muita transparência devido também essa acabar com a reversão pelas conquistas pessoas nesses dois anos e também novas cabeças aqui parabenizar todos é onde a câmara está bem representada por todos os vereadores aqui presentes é limpejá-los é limpejá-los nós e também sempre contando com vocês no executivo e continuar contando e a gente também continuar mantendo essa harmonia agradecer todos a presença aqui que está aqui com vocês parabenizar mais uma vez e que em 2015 seja bastante energia e bastante conquista ao novo presidente obrigado boa tarde obrigado colegas por ele ali pelas palavras e dizer que a casa está sempre aberta para você inclusive esse final dia se quiser vir novamente agradecer mais mais próximo aqui está sempre aberto você é sempre bem-vindo aqui o seu trabalho e obrigado pelas pelas palavras e a gente só tem apreciado o compromisso é esse que você falou aí você falou muito bem os vereadores cada um representa seu papel sua forma e nós temos que estar sempre buscando o melhor para a mão a palavra continua franqueada se algum se algum criador quiser fazer o outro quero agradecer a presença aqui também do Guido guarda de Alessandra agradecer a presença sua site notícias tinha sumido tem outras reuniões importantes também a eleição é importante mas teve outros acontecimentos aí que nós sentimos a falta sua aqui e com convite até com agora nós é um convite é porque vocês não fazem favor essa gentileza de estar transmitindo sem receber nada e é um importante serviço que vocês estão prestando para a banda então aí o nosso agradecimento também a vocês aí e a palavra continua franca antes de encerrar eu quero deixar aqui com os colegas já quem sabe na próxima reunião Moisés é não não questionar sobre a reforma política reforma política que está aí essa confusão o congresso tem mais de 10 projetos de lei e infelizmente do jeito que eles fizeram isso foi para não ter reforma política mesmo quanto mais banano e tudo e eu recebeu um evento um dia desse agora muito bom muito importante que foi discutido isso então tem chegar a ser a conclusão que a reforma política tem que sair da base e o vereador vai ser muito importante porque se deixar do jeito que está lá não saia nunca essa reforma política e a população vai ser a hora de a gente sair na frente nossa força está nos unidos nessa causa é o momento de estarmos unidos nesse momento de ser útil ao país eu vou pedir só para entregar os colegas vereadores nosso prefeito Anastas Guedes acaba de chegar excelente senhor prefeito Anastas Guedes convido o senhor para compor a mesa aqui conosco já tomo o encerramento da reunião mas é um importante a sua presença anastas Guedes anastas Guedes anastas Guedes anastas Guedes nós estamos aqui essa reunião extraordinária como você sabe nos mandei um comunicado lá para você da nossa votação da mesa de leitores para o PM 2015-2016 e nós acabamos de votar aqui agora a chapa a única chapa que foi protocolizada para concorrer às eleições que é a chapa Unidas por Manga a mesma diretora para o PM 2015-2016 o presidente José de Saúl Vira vice-presidente João Françaner primeiro secretário e que é um ator de castigo segundo secretário é o suado de Assis é só te explicando que essa chapa teve seis votos a favor foram dois votos em branco e tem uma ausência o colega Gil Mendes não compareceu então para o PM 2015-2016 a Câmara Municipal de Manga vai ser composta por por essa nova diretoria e nós estamos aqui encerrando a nossa reunião inclusive eu queria ver com os colegas se era consenso da gente ter aí umas emendas de Raimundo se a gente já poderia estar apresentando aqui agora com forma de adiantar e até para a próxima reunião a gente está porque são emendas do orçamento esse orçamento segundo o regimento interno teria que ter sido votado até o dia 10 e nós não conseguimos votar dia 10 o nosso regimento é claro que ele acaba sendo aprovado tacitamente sendo votado até o dia 10 mas nós vamos fazer até porque a prefeitura mandou em tempo com o bado final do mês de setembro já estava aqui nós tivemos tempo suficiente para analisar eu vejo que Montesclava apresentou agora e lá foi apresentado agora em dezembro então uma confusão danada e nós já tivemos tempo suficiente para estar analisando apresentar emendas inclusive Raimundo apresentou algumas emendas e agora estava recente apresentou outras não tinha uma no mês de outubro e foi ontem que você fez o protocolo duas emendas então o orçamento ele autoriza a quebra dos trâmites regimentais o nosso regimento interno ele autoriza então o que eu quero combinar com vocês nós vamos ter uma reunião ordinaria hoje às 7 horas da noite apresentava aqui agora essas emendas de Raimundo e para a gente ver se tinha atento até as comissões está analisando emitido seu parecer se focava até já está votando se você não está se você não está de acordo se tiver outro que não está de acordo nós vamos seguir o regimento eu estou querendo adiantar agora eu quero deixar bem claro para os colegas o seguinte orçamento chega um ponto que não tem como protelar não tem como enrolar nós vamos entrar em recesso dia 15 se precisar de extraordinária eu quero marcar dia 12 nós vamos marcar extraordinária já está na pauta da próxima reunião vamos deixar marcado dia 12 agora é o seguinte nós temos que analisar essas emendas as comissões tem que dar os pareceres certo para que nós possamos votar porque senão autoriza a quebra dos danos até porque nós temos tempo não vamos falar quando temos tempo que dá para a gente fazer um mutirão e fazer isso aí na semana não tem dificuldade nem com a gente fazer isso né vamos fazer se precisar vir aqui e ficar aí uma tarde uma da tarde até seis da tarde resolvendo isso a gente fica a semana toda e resolve eu acho que as comissões tem que trabalhar em cima disso aí e nós temos é que votar o orçamento o regimento é bem claro que ele autoriza e não sendo votado ele tacitamente ele passa a vigorar agora eu quero é que a gente tenha que a comissão as comissões né passa o mutirão eu estou vendo esses dias em Brasília eu acompanhei inclusive não deixou o tempo com as situações não deixou os manifestantes entrar é esse cara até três e meia da manhã trabalharam até três e meia e eu sei o que o mundo que foi em Brasília essa semana então se focar vamos fazer o que o tirou vamos tirar esse tempo aí dedicar deducar nesse orçamento de quem sabe de segunda ceda de uma de uma a seis todo mundo aí eu acho que não é a bicha de sete cabeças se tiver com a vontade se todo mundo quiser tá é concluindo esses trabalhos aí de uma forma bacana até porque já tá na comissão há muito tempo aí vem emenda vem emenda né então o que que eu quero é colocar pra vocês de uma forma da necessidade de estarmos aprovando então eu solicito a Moisés que proceda a entrega aí e os vereadores aí vão agir da forma que quiser na reunião o que achar por bem é o que é o que é o que é antes do encerramento da reunião eu vou passar a palavra aqui para o nosso presidente Anastasio Guedes você pode falar daqui que ele está sendo preferido falar em perto então vamos se achar melhor para se manifestar sobre a eleição que acabou de acontecer boa tarde a todos eu quero aqui nesse momento agradecer a todos os vereadores agradecer ao presidente Léo por esses dois anos que teve a frente da Câmara feliz de trabalho seriedade muito comprometimento agradecer Léo pelo que você fez no ano passado nos anos do ano devolveu a gente fazer algumas esportes e falar para você que eu fiquei muito honrado ter você como parceiro companheiro durante esses dois anos aqui na Câmara agradecer de coração toda a equipe que participou que está aí firme e juntos para fazer para que dias melhores aconteçam em nossa cidade quero aqui agradecer e parabenizar meu amigo e companheiro José de Sábia que será o novo presidente dessa casa junto com a vice-presidente João França Neto primeiro-secretário que é o Banco Castilho segundo-secretário o segundo-secretário o segundo-secretário o segundo-secretário o segundo-secretário o segundo-secretário agradecer a todos os vereadores pelo trabalho que você tem feito durante um ano e onze meses e eu tenho certeza que nós estamos juntos vamos fazer o melhor para a nossa cidade e tenho certeza a prefeitura está de portas abertas para a gente estar dialogando ver o que é melhor para a nossa cidade e Deus quiser em 2015 será o ano de muitas retações muitos projetos prontos e graças a Deus eu tenho certeza que o Manga irá brilhar nesses dois anos boa tarde a todos muito obrigado obrigado a vocês Anastasio Guedes parabéns eu agradeço pelas palavras muito obrigado por nos honrar com a sua presença aqui nos prestigiar de hoje nesse momento importante do município que é um momento também de eleição da nova mesa diretora para o Nel BN 2015 2016 e essa mesa diretora junto com todo o plenário da Câmara possa realmente estar contribuindo para que o município tenha dias sempre melhores eu sei que o seu empenho sei da sua dedicação sei o empenho também do nosso deputado com o Guedes e acredito muito que você falou aí nas suas sábias palavras que Manga vai ter dias melhores e vai brilhar nesses dois anos nós estamos muito confiantes nisso também e agradecemos de coração por sua presença não havendo mais nada a tratar declaro encerrada essa sessão até a próxima